Olá, bem-vindos a mais um talk show e hoje, antes de falar do meu entrevistado, nós tivemos uma mudança de cenário. Vocês estão vendo aí atrás? É um cenário meio que preto e branco. Meio não, é inteiro preto e branco. E eu quero falar da artista que compõe esse cenário. Produção, dá para soltar? Aê, só as fotos dela. É a Fê Mota, Fernanda Mota. Ela é artista plástica formada pela Escola Pan-Americana de Arte e Design. Pinta desde 1998 e tem voltado seu trabalho para o contemporâneo por meio da pintura que faz durante shows de jazz, pintando grandes jazzistas, cujas músicas estão sendo executadas naquele momento. Apresenta-se uma vez por mês no Parque da Climação, aqui em São Paulo, junto com a Big Band Guitarra Leão. Contatos com ela no site femota.com.br. Gente, essas pinturas que vocês estão vendo são feitas na hora. Enquanto a banda está tocando, ela vai pintando. Ela tem uma tela preta e ela vai pintando e vai executando a obra. É a coisa mais linda. Tem umas coisas lindas no site dela. Não tem só isso, tá? E também ali, eu acabei não falando, mas está aparecendo bem aqui atrás de mim, são esculturas com dominós. Dá uma olhada no site dela. Aqui eu escolhi, a gente selecionou umas imagens todas em preto e branco. É para deixar meio padronizado, mas tem muita coisa bacana lá. E hoje eu estou aqui com o meu amigo. Quem assiste, quem acompanha o Talk Show já conhece a figurinha. Edson Rossato, bem-vindo mais uma vez ao Talk Show. Novamente nós aqui. Novamente. Ele falou novamente nós aqui, como se... Ah, meu Deus do céu. Mais um bate-papo legal que a gente vai ter, poxa. Com certeza. Nossos bate-papos sempre são bacanas, né? São, é verdade. Ele já veio para falar... A gente já teve bate-papo sobre um tema específico, literatura. O que era literatura? Literatura minimalista. Ah, a gente já falou de tanta coisa. A gente já falou sobre o próprio Livros em Pauta, falamos sobre coletâneas literárias, falamos sobre literatura policial. A gente já falou de tanta coisa. Nossa, como nós somos ecléticos, não? A gente já falou de tanta coisa. Ou seja, dois nerds batendo papo, vocês já viram no que vai dar. O Edson, ele é escritor, ele é editor, responsável pela Andros, editora. É o dono da Andros, editora. E ele é organizador de um congresso literário que acontece aqui em São Paulo, que está indo para a sua quinta edição, que é o Livros em Pauta. Eu queria mostrar o logo do Livros em Pauta. Dá para a gente mostrar a imagem? A primeira imagem? Ó, que lindão, hein? Ficou lindão. Quem fez? Quem fez foi o Rafael Victor, um capista muito talentoso, muito competente, que trabalha com a gente já faz alguns anos. e aí eu falei, olha, eu precisava fazer um logo que tivesse a ver com livros. Pode tirar, produção. O nome do evento é Livros em Pauta. E aí, no final das contas, ele fez esse logo maravilhoso e estamos usando até agora. Então, a produção ali já foi adiantando e passando outra imagem. Mas calma, segura aí, pessoal. Eu vou pedir para vocês mostrarem daqui a pouquinho. Quinta edição do Livros em Pauta. Quinta, mas olha só. Da primeira até a quarta, ele se chamava Livros em Pauta, Encontro de Leitores com Escritores e Outros Profissionais do Livro. Então, a gente fazia um congresso, um encontro para que os leitores pudessem ter contato com esses escritores e que escritores amadores pudessem também ter contato com escritores profissionais e também com outros profissionais para que ele pudesse entender onde ele queria se meter ali. Sempre com debates, com workshops, né? Isso, por exemplo, um bate-papo com um advogado especialista em direitos autorais. Poxa, um autor que está querendo ingressar agora no mercado editorial, é muito importante ele saber o que é listo, o que não é, o que é importante. O que ele tem que se preservar. Exatamente. Atenção, terá essa palestra. Isso, novamente teremos esse ano. Então, era voltado para os leitores encontrarem escritores e para escritores amadores se profissionalizarem. Isso do primeiro até a quarta edição. E sempre com lançamentos de antologias da Andros. Isso, antologias coletivas da Andros. E aí com a participação de todos os escritores que participam das antologias. Só que no final das contas, eu sou roteirista de histórias em quadrinhos e eu estou inserido nesse meio também. Tenho muitos amigos, sou amigo de toda a redação da revista Mundo dos Super-Heróis, da revista Mundo Nerd. Maurício Muniz. Maurício Muniz. Beijo para você, querido. Beijo nada, porque quando ele veio aqui, ele não mandou abraço nenhum para mim. É o que eu sei. O Laudo, o Laudo. O Laudo mandou. Mandou. O Laudo mandou. Então, o Laudo Ferreira Júnior, beijo para você. E Maurício, mantenha o meu beijo, ele não. Tá bom. Só que eu gostaria muito de chamar meus amigos para participar dessas palestras. E não podia, porque, poxa, quadrinhos não fazia tão... Não fazia parte dessa coisa literária. Literária. Algumas pessoas defendem que sim, que não, mas até aí forçaria um pouco. Então, o que eu pensei? Poxa, quem lê hoje também gosta de quadrinhos, também assiste a um bom filme, também gosta de videogames. Então, por que a gente não pode expandir isso? The Big Bang Theory faz parte do cardápio de todo mundo. Por que a gente não pode expandir isso? Então, a partir dessa quinta edição, chama-se Livros em Pauta, Congresso de Literatura, Quadrinhos, RPG e outras mídias nerds. Games, tem um debate sobre séries. Vai ter uma palestra de games em que o pessoal da escola Head Zero vai levar um Kinect para a captação de movimentos. Olha! Para a pessoa poder fazer seus próprios jogos profissionais. Gente, que legal! E outra de videogame vai um profissional para falar sobre storytelling para games. Ou seja, como você criar jogos. Criar história e todo o roteiro para os games. Isso. Quer dizer, agora inserido mesmo em cultura pop. Exatamente. A partir dessa quinta edição. E virou uma referência aqui em São Paulo. Não sei, no Brasil, mas aqui em São Paulo, com certeza, o Livros em Pauta já virou uma referência de palestras, de lançamentos. A pessoa fala, quer um lançamento bacana? Você quer ver antologias? Quer contos legais? Pode ir lá no lançamento, que tem bastante coisa legal. Nós vamos lançar oito, você falando agora de coletâneas, vamos lançar oito coletâneas que, somados, temos 320 autores. Aquela imagem que o pessoal passou agora... Antes, pode soltar, então. Pode soltar agora aí que vocês vão ver. São esses livros aí. São oito coletâneas literárias. Olha lá. O Além das Cruzadas, que são contos sobre a era medieval. Medieval, o Legado de Sangue, que são contos sobrenaturais de suspense e de terror. O De Repente Nós, que são histórias de amor. O Sede, que tem uma temática bem atual. Sede, contos distópicos sobre um futuro sem água. Uma realidade alternativa. Daqui a cinco anos, né? Não, 50. Coloquei 50 ali, mas... Então, são histórias que se passam 50 anos no futuro e que, no caso, não tem mais água. Tem o Imaginário, contos fantásticos. Fantásticos, as quatro estações, que são poemas. Tem o King E de Garotel. Chamo a atenção para esse porque é um hotel mal assombrado e cada quarto é um conto. E as histórias se entrelaçam. É muito legal. E o último, Viagens de Papel. Contos de temática livre. Todos esses daí serão lançados no dia do Livros em Palca. Vamos mostrar as outras... Vamos mostrar já as outras imagens? Porque aí a gente vai continuar falando mais um pouquinho. Ah! Salas reservadas para jogos de RPG. Isso, a Devir. A Devir, que todo mundo conhece, a Devir Livraria. Ela vai levar quatro mestres de RPG e alguns jogos e tal, para as pessoas poderem conhecer novos jogos de RPG. Enfim, vai ser bem legal isso aí. A Devir é legal. A Devir é muito legal. É uma referência para RPG, né? Tem mais imagem. Ah, tem um aplicativo. Dessa vez fizemos uma... Novidade este ano, hein? Um aplicativo. Baixo aplicativo com a programação do evento. Toda a programação do evento. Com a biografia e foto dos palestrantes. Onde serão as palestras. Informações adicionais do local. Então, por exemplo, você quer chamar um táxi. Ele tem táxi nas proximidades. Se você quer comer alguma coisa depois do evento, ele tem os restaurantes e a distância também. Enfim, muito legal. Esse ano veio com mais novidades, hein? Você viu? Tem bastante coisa. O que mais a gente tem aí? Ah, livros com até 80% de desconto. Aquele livro que você falou, que você sempre fala, o Sem Toques Cravados. É o meu livro. Auto promoção. Ele está com 66% de desconto. Ele vai sair lá se você imprimir... Um traço do valor. Você tem que imprimir o... É, você imprime um... No site tem... Você entra lá, clica, tem um cupomzinho. Você imprime e leva lá. De 29% sai por 9,90. Olha só, gente. Sem Toques Cravados é muito legal. Tem vários outros. Eu peguei esse porque, meu Deus, né? Eu não vou fazer promoção do meu. Eu acho que... Tem mais aí? Eu acho que não. Eu acho que eu só peguei essas imagens. Eu só peguei essas. Porque as outras tinham muita informação. Eu falei, vai ficar meio poluído. Edson, deixa eu ler. Dois e-mails que chegaram aqui. Tá. Vamos lá. Elzinha Coelho. Participarei como escritora do evento Livros em Pauta e estão de parabéns pelo cuidado. A organização está impecável. Elzinha, para quem conhece Edson Rossato há uns... Eu conheço você há... Sete, oito anos. Sete. Uns sete anos, mais ou menos. Não esperava outra coisa dele, viu? De verdade. Lucas, do Clube de Autores de Fantasia. Edson, gostaria que você comentasse sobre o crescente mercado da cultura nerd no ramo literário, como explicitado em matéria da Veja esse mês. O momento para os futuros autores de literatura fantástica no Brasil finalmente começou. Olha, vamos dizer assim... Mas o que é literatura nerd? Na verdade, eu não consigo enxergar dessa forma. Porque, por exemplo, ele está falando de literatura fantástica. De uns tempos para cá, com o advento do Rafael Dracon, Eduardo Spohr, André Bianco, houve um boom de... Literatura fantástica. Exatamente. Só que agora, pelo que eu tenho ouvido falar por aí, inclusive entre meus amigos editores, o novo boom é de literatura de amor, romance, romântico. Então, o que acontece? Vem e vai isso. É ciclo. Essas emoções vêm e vão, exatamente. Eu acho que nunca morrem, na verdade. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte... O nome dele, perdão? Lucas, do Clube de Autores de Fantasia. Lucas, nunca houve uma época tão boa para os nerds. Em todos os sentidos. No cinema, em quadrinhos. Produção de quadrinhos, por exemplo, há 10 anos você não via isso. Quadrinhos autorais. E agora com o financiamento coletivo, o Catarse, que as pessoas colocam um bom... Teremos um palestrante. Isso. Eu estou falando teremos porque, assim, além de ser amiga, estarei lá participando, não como autora, mas faço parte de uma das coisinhas lá. Você vai lá que vocês vão ver. Já que você falou, só abrindo um parênteses aqui, não é um palestrante que vai falar sobre Catarse. O pessoal do Catarse está lá. O pessoal do Catarse é uma pessoa que fez o financiamento. Duas. E eu posso dizer uma delas. Uma delas é o ator Felipe Fogosi. É, então. Ele que eu estou sabendo. Ele lançou recentemente o Aurora. Na verdade, o Aurora foi um financiamento coletivo. Ele fez um roteiro para cinema, só que ele resolveu transformar isso em quadrinhos. Ele fez o financiamento coletivo, pediu uns 35 mil reais. Acreditaram no projeto dele e ele vai lançar. Está lançando o quadrinho dele. Então, voltando. Nunca houve uma época tão boa. Para você conseguir fazer essas coisas de cultura pop. Porque há 10 anos você não via isso. Quadrinhos? Você não via quadrinho nacional. Você só via quadrinhos que são voltados para vender para o governo. Esse tipo de coisa. Compras governamentais. Isso como autoral, você está dizendo. Quadrinhos autorais. Então, na verdade, literatura também. Tinha gente, tinha editoras que produziam um livro. Apenas um exemplar que era para inscrever em projetos do governo. Ah, não, não deu certo. Então, eles não publicavam. Aí, a gente ficava recém. Você faz um só para isso. Ou seja, o projeto morreu ali. Morreu ali. Agora, com o financiamento coletivo, por exemplo, não tem isso. Você fixa um valor. Um prazo. Um prazo, né? Que é do próprio Catarse. E as pessoas que acreditam no seu projeto, elas vão te ajudar ali. E você vai dar uma contrapartida para elas. E você vai conseguir fazer o seu projeto. Então, você não precisa de muita... Não tem muita burocracia, né? Não, de jeito nenhum. Essa parte da burocracia de você entrar num edital e uma série de... Então, hoje é muito bom. Ainda tem esses outros caminhos. Inclusive, então, voltando. Se você for levar em consideração a publicação tradicional, realmente, agora, o boom vai ser histórias de amor. Mas, se você quiser continuar escrevendo, você é do Clube de Fantasias, e forem histórias que as pessoas comprarão mesmo, você pode até se inscrever num projeto de financiamento coletivo que você vai conseguir lançar. Acho que existe espaço para todo mundo, desde que seja bom. Exatamente. Acho que existe para o romance, para... Não importa o quê. E sim como. Como você faz? Sim, sim. Olha, a história do Matrix não é uma colagem de um monte de histórias? Não, e aí você pega... Gente, você pega tudo que a gente já teve de literatura fantástica, de ficção científica. Vai, George Orwell, que a gente estava falando aqui, né? De lá para cá, as coisas se repetem. Sempre tem, pelo menos, uma inspiração em alguém. Você falou do livro que o hotel é assombrado. Me lembrou um livro, me lembrou um conto, do Stephen King. Que também... Que virou filme, com o Samuel Jackson. Isso, que virou filme. Aliás, que livro do Stephen King não vira... Não, mas entre nós eu sou muito mais o livro, porque é muito melhor do que o filme. De todos, né? Mais uma mensagem. Ricardo Lombardi. Edson, fica tranquilo que a divulgação nas universidades já está programada. Ou seja, vai ter um boom nesse evento. O Ricardo, ele tem 4 mil panfletos com toda a programação. E a gente combinou ele com a equipe dele de distribuir na frente das universidades. Porque, aí tem um lance muito legal. Porque as universidades, geralmente curso de letras, pedagogia, eles precisam de horas complementares para... Eventos culturais contam como horas complementares para estágio. Então, em todas as atividades, todas as palestras emitem certificado de participação e são gratuitas. Gente, olha só. O evento vai ter... Vai ter o Sebo do Edson? Vai. Ah, gente, eu adoro o Sebo do Edson. São livros que o Edson... Deixa eu contar, vai. Eu tenho a péssima mania de comprar mais livros do que eu consigo ler. Às vezes eu compro um livro novo. E do que cabe na casa dele. Exatamente. Eu compro um livro novinho, por 40, 50 reais. Ah, esse aqui eu preciso ler. E eu chego à conclusão de que eu não vou ler aquele livro. Aí eu vou vender no Sebo. Então, vendo um livro novo, que eu paguei 50 por 10. Sabe? Então, toda... Poxa vida. Não, mas de 50. Eu vou nos eventos para olhar o Sebo do Edson. Então, tem os livros que são do Sebo do Edson. Tem um monte de lançamento. Oito lançamentos de antologias. Antologias, é isso. São oito lançamentos. Presença dos escritores. Tem outros livros que são lançamentos da outra edição, né? Sim, sim. Tem o nosso catálogo. E temos também agora, nessa edição... As palestras. As palestras. Workshops. Os jogos. Os jogos. Ou seja, tudo... E... De graça. Peraí, peraí, porque os livros não são de graça. Não, é, calma. Só os livros que vocês precisam comprar, por favor. As palestras dão. As palestras são de graça. Mas nós teremos também... Nós teremos estandes de outras pessoas também. Há outras editoras? Não editoras. De outros? De... Autores? Quem... Tem um monte de livro lá. Autores também, mas também de artesãos. As pessoas que fazem trabalhos manuais de cultura nerd. Esse tipo de coisa. Que estão ali em tudo interligado. Isso. Memorabilia. Memorabilia, que chama, né? Memorabilia. Memorabilia. Memorabilia nerd. Então, nós teremos lá também... Cabininha do Dr. Roo. Eu queria fazer, sabia? Mas eu vi que eu... Renato Azevedo, tá ligado? Aí, ó. Dr. Roo, eu sei que você ama. O problema é o transporte. Levar é complicado. Sabe? Você... Eu preciso comprar caminhão. Edson. Tem muita novidade, então, esse ano. Me diz uma coisa. O que te levou a fazer o Livros em Pauta? Quando você falou a primeira edição, né? Porque você já... Há quantos anos tem a Andros? A Andros vai fazer 11 agora. Vai fazer 11 anos. A primeira edição foi o quê? Há seis anos atrás? É... Mais ou menos. Dá mais ou menos uma por ano? Alguma coisa... Dá mais ou menos... Foi em 2012. 2012, a primeira... São 2015, três anos. Há três anos. Dá mais ou menos assim. Oito meses, né? Mais ou menos de intervalo? Mais ou menos. Nove meses de intervalo de uma para outra. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre fiz essas coletânias literárias e eu precisava de um local para lançar. Eu lançava quase uma por mês em bibliotecas da prefeitura. Só que como você precisa de uma data específica para poder trabalhar e a prefeitura tem aquela coisa de calendário, ficou muito complicado. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Juntar todos os lançamentos do ano em um único evento. Aluguei um lugar que eu poderia controlar a data. A data vai ser tal. Aí eu consigo me programar e fazer outras coisas. Sim. Quando... Fica na dependência de prefeitura. Na verdade, era só para ser um lançamento coletivo. E eu fiz num lugar chamado China Trade Center. Muito bacana o lugar. Muito legal lá. Só que eles têm... Além de ter um local para eventos, eles também tinham duas salas de palestras. Aí eu falei, poxa... Vamos aproveitar. Eu podia fazer diferente, eu podia dar um nome para esse evento, dar uma função, fazer uma coisa maior, uma palestra aqui. Aí eu falei, poxa, será que eles... Pô, já estou pagando todo o espaço. Será que eles podem me ceder uma sala para eu poder fazer umas palestrinhas aí, uma coisa assim legal? Eu mostrei a ideia para eles. Eles gostaram tanto que eles falaram. Por que você não fica com as duas? Já leva as duas. É, então tá bom. Então eu preciso dar um nome, livros em pauta, porque eu já tinha feito anos atrás um evento chamado HQ em pauta. Então vamos continuar aqui com isso. E deu super certo, as pessoas participaram. E vai crescendo. E vai crescendo. Uma coisa leva a outra. E esse ano, aliás, já o ano passado, né? A edição anterior também foi na Fapcom. Foi na Fapcom. A Fapcom é fantástica. A Fapcom dá todo o suporte. A Joyce, que é a que cuida da parte de eventos, a Joyce... Abrazou o evento. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa que cuidasse do local onde eu fosse fazer o evento que fosse tão atenciosa e tão parceira para poder fazer as coisas. Quanto a Joyce e o pessoal da Fapcom. E já é a segunda ou terceira edição lá? Não, lá é a segunda. A segunda edição na Fapcom. Se tudo der certo, a gente vai para a terceira. Porque eu não quero mudar de lá tão cedo. Chegou! Isabel Alvim. Estou amando a entrevista. Parabéns. Ai, a gente sempre tem um bate-papo gostoso aqui. Isabel Alvim. Eu até esqueço que o pessoal está assistindo para falar a verdade, Edson. Eu só lembro quando eu fico muito assim, sabe? Virando aqui. Eu falo, não, não posso virar porque eu tenho que ficar em frente da câmera. Porque é sempre um papo tão gostoso. A gente sempre fala de tanta coisa. Então, esse ano, de novo lá na Fapcom, com mais novidade, qual é a estimativa? Você tem alguma estimativa de visitantes? Fica complicado, mas só para você ter uma ideia... São mais de 100 escritores que já confirmaram. Os escritores que confirmaram foram 123. Aí são 123 autores. Aí o cara leva o pai, leva a mãe, leva a namorada, convida o amigo. Então já começa a escrever. Geralmente vão, os amigos vão, sim. Eu já participei de outros eventos. Olha, no evento no Facebook, nós temos 1.400 confirmados e mais 400, talvez. Até o dia do evento, eu espero chegar a uns 2.000 ali. Ou seja, agora vamos pensar na organização. As palestras, elas são gratuitas. Elas têm um limite de pessoas. 40 lugares. 40 lugares por... Se eu conseguir enfiar uns 45 pessoas ali, a pessoa não se importar em ficar em pé... Pode ser um chão, essas coisas. Pode ser uns 45. É, e é por ordem de chegada. É, lotou. Tem que fazer inscrição ali. Não, não tem que parar ali e ficar esperando o horário da palestra. Entra, entrou ali no horário que a sala está liberada, entrou, lotou. 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 Então, fique atento no site. Baixe o aplicativo, se você quiser. Baixe o aplicativo que tem toda a programação. Não quero baixar, não vou abaixar o aplicativo. É que nem eu que fica meio desconectada uma boa parte do dia, assim. Preciso olhar o mundo e ver o que acontece em volta. Entra no site. Dê um tempinho. Entra lá no site. Vê lá. Tem toda a programação. Tem a programação das palestras. Tem os horários das palestras. Tem tudo isso. O evento vai das 10 da manhã às 8 da noite. Isso. É só no sábado, viu? Só no sábado, dia 30 de maio, na Fapcom, rua Major Maralhano. 191. 191, estação. Olha, fica entre a estação Ana Rosa e Vila Mariana, bem no meio. Bem no meio, né? Antes eu acessava pela estação Vila Mariana, mas tem muita descida e subida. Então, vai pela Ana Rosa. Ana Rosa que você consegue pegar ali uma parte que é uma retinha, né? Isso, é. Você não precisa ir ali, aquelas descidas para quem vai para a Belas Artes, por ali. É ali perto, né? Mas é na rua. É na rua da Belas Artes. É na rua da Belas Artes. Não, é a outra, a ESPM, que é em baixo. É, que a ESPM você tem que descer, subir. E tem uma outra rua que quando você dá uma volta, sai na Rio Grande, você consegue não pegar tanta subida e descida. Mas está ali, do ladinho do metrô, né? E é bom chegar, ver a programação. A palestra que eu vou assistir, que eu quero assistir, às 14h30. Não, acessa o site. O site é www.livrosempauta.com.br. Tem as informações também no site da Andros? Não, eu pedi para colocarem aí o site da Andros. Não, da Andros não tem o Livros em Pauta. É, então, são duas coisas de... Mas o da Andros são as antologias. Vocês participem lá que vocês vão gostar também. Chegou mais uma mensagem que eu gostei aqui. Vitória, sou uma das autoras do livro As Quatro Estações. Tenho 15 anos. Parabéns, Vitória. E tenho que dar os parabéns pela organização do evento. Que essa seja a primeira de muitas outras publicações nessa editora. Ai, uma menina de 15 anos que escreve direitinho, bonitinho. Olha que bacana. Não é aquelas coisas... Posso fazer um agradecimento? Poxa, a vontade. Então vamos lá. Eu preciso agradecer as pessoas, aos escritores que organizam os livros para Andros Editora. Porque se não fossem esses escritores, a gente não teria a quantidade literária. Também, os organizadores. Então vamos lá, os organizadores. Começando pelo Alfermedeiros, que ele é organizador do Legado de Sangue. E também organizador e mentor da Lara Luft. Porque ela está organizando junto com ele o King Edgar Hotel. King Edgar Hotel. Isso, com histórias de terror. O Roberto de Souza Causo, que é um grande escritor e editor também. Trabalhava na Devir também. Ele organizou para a gente o Viagens de Papel, Contos de Temática Livre. Temos o Alex Mir. Alex Mir. Já está com a gente faz tempo, organizando contos fantásticos. Dessa vez é o... Ai, meu Deus do céu. Imaginário. Imaginário. Alex, quase. O nome dele eu não esqueci. O nome do livro aqui. Bom, vamos lá. Tem o Leandro Schullay, que também é um escritor. Ele é autor da série Vale dos Anjos. E está organizando para a gente o livro... O livro De Repente Nós. Histórias de Amor. Temos também... É muita coisa, Edson. Eu sei. É muita coisa. Espera aí que tem mais um. Deixa eu lembrar o outro. Alfred. O Alfred já foi. Ah, o Alfred já foi. O Alfred já foi. A Lara. Aí tem o... O Alex Mir. O Alex Mir. Já foi? Já foi? O Boris Muniz. Ah, não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu estou esquecendo porque teve um dos livros, o organizador sou eu mesmo. Porque eu acho que a gente está só aí. Eu estou fazendo as contas aqui. Espera aí. Está faltando alguém. Agradeço a você, Edson. É, obrigado, Edson. Ó, chegou mais mensagem. Posso ler? Já agradeceu a todo mundo? Lembrei, faltou um. Gente, você não vai acreditar. Quem eu esqueci? Bruno Matangrana. O Bruno te mata. O Bruno Matangrana e a Carol Kilvato que organizaram o Além das Cruzadas, que são pontos sobre... O Bruno te matava, se esquecesse dele agora. Ah, ele é um Lorde, né? Ele é. Ele vai agora para Portugal e para a França, terminar o doutorado dele lá. É, ele já foi uma vez, não foi? Não, acho que não. Isso é para a Inglaterra? Não, não. Mas ele já estava com um projeto, com coisa de bolsa dele. Eu sei que eu recebi agora a informação de que foi aprovada a bolsa dele. Vinte e poucos aninhos. Vinte e três. Começou lendo Harry Potter. Vinte e três? Vinte e quatro anos. Não lembro quantos anos. Não lembro quantos anos. Começou lendo Harry Potter. As pessoas que dizem que Harry Potter não é literatura... É literatura. A gente nunca quis ser um bruxinho igual o Harry Potter. Eu queria ser Hermione, ponto. Então, então. E começou a ler aquilo e hoje está fazendo doutorado em literatura, que eu não lembro. Literatura, não sei o que, não sei das quantas. Eu não sei. Posso mandar um beijo para alguém? Você falou de Harry Potter e eu lembrei de dragão. Claro. Georgette Sillen. Beijo, querida. Você parece fisicamente com ela. Agora corta o cabelo. Ah, mas ela... Eu estou, assim, muitos quilos acima dos quilos dela. Com certeza. Lucas, do Clube de Autores de Fantasia. Há vários debates sobre o que seriam contos no Clube de Autores de Fantasia. E vários dos autores integrados, inclusive, vão publicar nas antologias da Andros. Olha que legal. Temos muita dificuldade, visto que não apenas o tamanho é o que importa. Eu acho que ele está dizendo com relação ao conto, né? No final de contas. As definições variam muito. Inclusive, Neil Gaiman tem contos bastante extensos. Afinal, o que é um conto? O que o diferencia de um romance, por exemplo? Eu acho que... Oi? Tem uma... Funciona assim. O conto, ele capta um momento. Ele capta um momento, ele capta algo muito substancial ali. Um romance, você pode ter várias, como se chama, ramificações nas histórias, histórias paralelas. E um conto, olha gente, vocês me desculpem, mas o conto tem que ser curto. É uma história, né? Tem que ser curto. Tem começo, meio e fim nela mesma. O Edgar Lampol, que é um dos teóricos de conto, ele fala que um conto tem que ser lido em uma sentada. Uma assentada. Ah, essa é a definição dele é legal. Você tem que se sentar. Beleza. Você lê a história do começo ao fim sem se levantar. Sem se levantar. É, porque o que acontece? Se você fica muito tempo sentado, na mesma posição ali, começa a formigar. Então, é mais ou menos o tamanho do conto. Só que o problema é que o Edgar Lampol lançou um livro chamado Os Crimes da Rua Morta e disse que aquilo é um conto. Não é, é um livro enorme. Desculpa, Paul, mas eu não acho que em uma sentada você consegue ler Os Crimes da Rua Morta ali sem te formigar. Sem você que foi escorregando. Exatamente. Ó, Daniel Constantini. É o primeiro ano indo no evento e achei uma palestra mais interessante que a outra. E é mesmo, Daniel. Conceitos do Feminismo no Mangá foi uma cereja no bolo que me fez apaixonar mais ainda pelo evento. Parabéns, Edson, dia 30, tô lá. Tem mangá também esse ano, né? Então, tem um rapaz que é o José Carlos Júnior que fez a monografia dele de pós-graduação sobre conceitos de feminismo no mangá. E aí ele pegou como estudo de caso Sailor Moon. Sailor Moon. É, Sailor Moon, que é um mangá muito legal. Eu não conheço muito mangá. Eu também não sou muito, eu já ouvi muito falar, mas eu sei que pela repercussão as pessoas comentando Meu Deus, preciso assistir e tal, preciso assistir essa palestra. Realmente é algo que... É algo importante dentro do mangá. Deixa eu falar de algumas, algumas atividades. Temos uma mesa redonda chamada... Rapidinho que a gente tá estourando tempo e ainda tem mais mensagens. Tá bom, então. Futurologia da ficção, que é aquela coisa, a ficção que foi criada pra ser algo que não existe... Ficcional. E no final das contas, acabou virando algo que... real. Por exemplo, o Star Trek, na década de 60, na série clássica, eles já tinham aparelhos de celular, sabe? Não, mas a gente não tem o skate que flutua. Ainda não. Ainda não. O hoverboard ainda vai existir. É, ainda vai existir, mas tem outras coisas aí. Temos o Google Glass. O Google Glass, de Volta para o Futuro 2, eles já tinham lá esses óculos e hoje nós temos. Bom, gente, é que assim, não vai dar tempo de a gente falar das palestras, ainda tem uma mensagem aqui. Daniel M. Tostes. O bate-papo está muito bom, né? Estou participando de duas das coletâneas que serão lançadas no Livros em Pauta e estou ficando cada vez mais ansiosa. Parabéns, Edson, pelo excelente trabalho. Danieli, é uma delícia participar disso. Eu já participei várias vezes do evento, trabalhando, auxiliando lá o Edson, pegando autor desprevenido. Eu chegava assim, como quem não queria nada, com um gravadorzinho e falava, Oi, tudo bem? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Entrevistava a pessoa. As pessoas às vezes tomavam um susto. Eu não sabia. Era uma surpresa, né? A gente fez uma surpresa para eles e foi muito bacana. Edson, estamos estourando o tempo. Chegou mais uma mensagem aqui do Paulo Iazo. Vou ler rapidinho. Olá, eu sou escritor procurando ser publicado e gostaria de perguntar uma coisa. Sobre o mercado de livros, quando se trata de ideias novas que não estão no mainstream, existe certo tipo de receio das editoras para com tais obras? Eu tenho um livro chamado Um Conto sobre a Noite e a Escuridão, que trata de uma fantasia em uma época renascentista, com conceitos mais plausíveis de magia. Mas não sei se irá existir interesse. Também sou do Clube de Autores de Fantasia. Uma dica para ele, que a gente já estava falando aqui agora. financiamento coletivo. É uma boa. Ou então você mesmo banca. Se você acredita no seu trabalho, se acredita, vai lá e mostra a cara. Mas tem então financiamento coletivo que eu acho que vale a pena. Tem muita gente conseguindo. É, se não der, você vai lá em banca. Tem muita gente conseguindo CD, livros. É besteira isso das pessoas quererem ser publicadas só por editoras grandes e tal, porque é difícil você chegar até lá. Edson, tem mais algum recado que você queira dar diretamente? Pessoal, todo mundo lá no Livros de Falta, dia 30 de maio, na FAPCOM. Estarei por lá, com um crachazinho lá. Vocês podem falar comigo, podem me perguntar o que vocês queriam perguntar e o tempo não deixou. Você precisa de uma hora de programa, viu? Fica aqui a minha reivindicação. Mas, gente, é assim, estarei lá também. Vou trabalhar junto com o Edson. Fui convidada para estar trabalhando ali junto com os autores, com o pessoal das palestras, né? Na verdade, que eu vou estar. É isso que eu vou fazer? Acho que é isso que eu vou fazer. Na verdade, você vai recepcionar os palestrantes, vai conversar com eles e tal, porque a gente combinou de você conversar com eles e você avaliar quais você pode trazer aqui. Também. Aí, ó, atenção palestrante, você que está interessado em vir ao talk show. E é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa, Paulo. Grandes editoras têm muito autor conhecido que banca para a editora publicar ele. Editora grande, autor conhecido. Não vou citar nomes, fica muito chato, mas existe, tá? Então, essa história de que as editoras grandes publicam grandes autores, os grandes autores estão nas maiores porque eles são bons, não é bem assim, não. Quem conhece o mercado literário sabe o que rola. Gente, semana que vem tem mais talk show para vocês. Beijos, estouramos tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.